Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Granja Manivas Tomei rouco pessoal, mas vamos fazer o vídeo aí que eu prometi Acabou de dar cria, tá com mais ou menos umas meia hora São seis horas da manhã Começou uma e meia Uma e meia da manhã, terminou seis horas Tá aí a qualidade dos animais Olha o tamanho dos leitão Aqui tem leitão com mais de dois quilos Nasceu três pietrãzinhos, duas fêmeas e um macho Ela deu cria pessoal de dez leitão Mas infelizmente nasceu um sem vida Aí tem nove aqui, nove leitão Olha pessoal Nove leitão É incrível mesmo o tamanho desses animais Tá lembra aí Olha a qualidade desses animais Esse daqui é um machinho dálmata, tá vendo? Aqui nasceu Tá aí pessoal Se inscreva, compartilha, ativa o sininho, deixe seu like Seja nosso seguidor aí nas redes sociais Se você deseja obter animais de genética, qualidade Temos aí já A disposição Essa é a primeira Das três que tá pra da cria Dia 15 tem mais uma E dia 16 mais outra Certo? Eu acho que tem aqui nas baia vizinha Essa baia aqui é dia 16 E a da outra baia ali A dupla do lado ali é dia 15 Certo? A quantidade desses animais Beleza pessoal